Olá, queridinhos! Esqueridinhos, top da relaxa, tudo bem com vocês, amores? Hoje eu resolvi mostrar pra vocês, gravar um vídeo diferente, que vocês sabem que tá voltando às aulas e vocês viram no título, né? O que acontece porque essa criança tá na escola? O que é que eu faço na minha vida? Eu tô conseguindo aproveitar esse tempo livre? Porque, gente, dona de casa, mãe, pessoa que trabalha, a gente tem que se organizar. Então hoje eu resolvi mostrar um pouquinho dessa rotina pra vocês, depois que eu entrego ele lá na escola, esse tempinho que eu tenho, essas horinhas livres, o que é que eu consigo fazer. Então se você gosta de vídeo, de vlog, com dicas de rotina, vai rolar maquiagem, porque eu preciso sair pra trabalhar, não sei o que, não sei o que, continua aí que eu vou te mostrar tudo, inclusive os lanchinhos e etc. Então vamos começar? Vem comigo! Depois que eu arrumar as coisas de Ita, eu vou fazer meu café da manhã pra comer, pra só depois ir acordar ele e preparar ele pra escola. Então eu vou fazer uma tapioca pra comer com esse frango e tomar esse iogurte. Então primeiro eu tomo café, pra depois eu continuar o resto do dia. Tipo, eu já acordei, já me arrumei, já tô pronta pra ir pra academia, que eu vou depois que eu deixo ele na escola. Aí eu deixo ele dormir mais um pouco, mas quando eu desço, eu já deixo a mochila dele organizada. Aí eu acordo ele, desço com ele, faço leite, dou pra ele e a gente vai pra escola. Então é bem prático assim, sabe? Quando o seu espato voltar à suja, você pega o quê? Nem lembro nenhum desses com madeira, sei lá. Pensa na mão de casa, com nomes, nomes dos utensílios. Mas tô vivendo mesmo, gente. Volto a fazer um tapioca aqui. Esse frango é tipo aquele mesmo que eu ensinei pra vocês no começo do desafio, que eu faço o trituro e fico comendo na semana. É muito mais prático. Aí você consegue fazer a dieta direitinho, porque você já tá com algumas coisas prontas. Então, realmente, tipo, não levou nem três minutos fazendo tapioca dessa. O seu café da manhã já tá praticamente pronto. Só tomar com uma proteínazinha, que no caso aí é o outro. Então eu vou tomar café da manhã hoje. O meu café vai ser tapioca com frango e um iogurtezinho. Eu não consigo tomar iogurte natural, já tentei. Então eu tô comprando esses aqui mesmo. Enfim, é a vida. Mas o que vale é a reeducação lenta. Meu café da manhã hoje é uma tapioquinha com frango. E um iogurtezinho, eu não consigo tomar natural. Tô comprando esse aqui mesmo. Enfim, esse é o meu café da manhã de hoje. No caso, pra treino. Ah, eu sempre gravo alguma coisa nos stories. Gravo recebido também nos stories. Se você tem Instagram, vai lá me seguir. Ursulano dos PWF. Que eu sempre vou mostrando coisas que nem sempre estão aqui pra vocês. Eu tô tentando fazer conteúdos mais... É... Como é que eu posso explicar? Inédito, sabe? Tipo, no YouTube tem um conteúdo que no Instagram você vai ver pouquíssimo. Que no meu blog também vai ter diferente. Então, eu tô explorando assim um pouco mais as redes sociais. Postando coisas diferentes. Até porque fica chato. É assim, ah, eu vi isso no YouTube. Já vou ver a mesma coisa no Instagram. Então no Instagram, tipo, é mais foto, produção de moda. Minim tutorial de maquiagem. E tutoriais de como usar, tipo, roupas e etc. Tem videozinhos de moda, look e tal. E de maquiagem no Instagram também. Então vale a pena vocês conhecerem. Se vocês não tiverem, vocês conseguem acessar pela internet normal. É só colocar o link que tá aqui embaixo. Você clica e já vai direto, tá bom? Mas amiga, se der pra baixar o Instagram baixo, é tão legal. Vale a pena. E você vai poder dar meus likes. Dá um coraçãozinho, comentar, mandar direto. Eu também levo uma mochila pra academia. Aí aqui dentro tem fone de ouvido, garrafinha, uma necessaire. Aí eu levo os lanchos poterno. Hoje eu tô levando cenourinha. E esse mix aqui de castanhas, que eu mandei fazer. Aí eu levo. Aí eu tô levando esses chips de coco, caso eu tenha mais fome, né? Não vou correr o risco de comprar besteira. Absorvente. Celular. Carteira. Habilitação, dinheiro e óculos de sol. Essa aqui é minha mochila de academia. Então agora eu tô indo deixar ele na escola já. Depois que eu deixei ele na escola, de fato, nós vamos começar a nossa rotina da manhã. Diferentão. Quer dizer, nada diferente, né? Eu só tento aproveitar o máximo o tempinho que eu tenho sozinha. pra resolver tudo que eu posso. Então ele tá ali já, prontinho. E let's go! Eu já deixei ele na escola, agora eu já tô na academia. Vou mostrar pra vocês um pouquinho do meu treino. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. Gente, acabei de sair da academia, eu treino em mais ou menos 1 hora e 30 minutos, aí eu vou pra casa comendo lanchinho pra otimizar o tempo no carro mesmo, aí eu tô aqui com minhas cenourinhas e com minhas, com meu mix de castanhas, enfim, aí eu vou comendo no carro, aí quando chegar em casa eu vou tomar banho, arrumar o almoço, porque eu fiz ontem, só vou esquentar e gravar vídeo e eu vou buscar aqui na escola, se quiser tempo, né? Então vamos agilizar. Acabei de chegar em casa, já coloquei o aventalzinho e agora eu vou colocar o almoço pra esquentar. Como ficou pronto de ontem, na verdade eu fiz mais, tipo assim, uma quantidade maior pra sobrar, sabe? Aí eu só vou esquentar e isso é muito prático pro dia a dia, marmita congelada, eu tenho que voltar a fazer. Mas enfim, como não tem marmita, como eu fiz ontem e sobrou, eu vou esquentar pra hoje, então eu vou botar aqui no fogo, aí eu já subo também, fico lá por cima, resolvendo o resto das coisas que eu preciso. Prontinho, o almoço já tá praticamente adiantado, tá feito, né? Provavelmente eu vou comer frango, com milho e alguma saladinha e agora eu vou subir pra tomar banho e gravar uma maquiagem que eu vou sair mais tarde. Let's go! Tô aqui, banhadíssima, prontíssima, já botei até a roupinha que eu vou, depois eu mostro pra vocês. E vamos começar a maquiagem, hoje eu vou fazer uma maquiagem um pouco mais quente, é uma maquiagem que eu nunca fiz antes, mas vamos tentar. Eu vou usar só a Ruby Rose, então tudo que eu vou mostrar aqui nesse vídeo vai ser Ruby Rose, eu vou deixar a lista aqui na descrição do vídeo. Você pode entrar no site da Ruby Rose e comprar com desconto, é só usar a hashtag Ursula Andres, que tudo que você comprar lá, na hora que você for pagar, você coloca o cupom de desconto, que você vai ganhar 5% de desconto, inclusive nos itens que já estão em promoção no site, meu amor, então aproveita e vale super a pena. E eles estão até com a promoção que você pode comprar com valor pra revenda, tipo, você compra 300 reais de produto com frete grátis, enfim. Entrem no site pra vocês conferirem todas as promoções que tem, além dessa promoção, que é mais ou menos assim, pra vocês comprarem 300 reais pra revender ou pra vocês mesmas, tem outros produtos lá com desconto em promoção e etc. Então vale muito a pena conhecer e aproveitar, né, gente, porque Ruby Rose é uma marca excelente e super acessível. Então eu vou deixar de blá 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 e vamos começar essa maquiagem, porque o nosso tempo é curto até nós irmos buscar o Delicinha na escola. Então let's go! Tchau! 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 Prontinho! Agora nós vamos colocar os acessórios, arrumar, dar um ajeitinho no cabelo e estou pronta. E aí? Já foi meio aprovada a maquiagem de hoje? Então, gente E aí o resultado final Gostaram? Me contem aqui nos comentários E, gente, foi acabando a maquiagem Ainda na hora de buscar item Então, let's go Consegui fazer praticamente Todas as metas da manhã Tô de parabéns Eu fui Coisa a meu tempo, não foi mix Então, let's go Porque a rotina da manhã hoje foi produtiva Já peguei já na escola Agora a gente vem pra casa, né, filho? Vamos pra casa Almoçar E quando eu chego em casa, eu banho ele Do almoço, almoço Vou mostrar mais um pouquinho pra vocês antes de terminar o vídeo Então, continuem que eu venho já Deixa eu mostrar meu look pra vocês, ó Soltei o cabelo Abriu uns acessórios pratos Coloquei essa croppedzinha que eu comprei na Forever Acho que eu mostrei pra vocês em algum vídeo E coloquei essa calça aqui, ó Que ela é aberta do lado E aqui tem um tonzinho Que combina com o cropped E nos pés Eu vou ter esse slide aqui Da Melissa E esse é meu look Que eu vou sair Eu vou Numa ótica Olhar umas coisas E depois eu vou fazer aula de estilete Por isso que eu tô indo com essa roupinha Assim, mais confortável e tal E, gente, assim, no dia a dia Eu sou tão de boas Assim, pra sair Ou saio de roupa mais assim Tipo, com juntinho Ou roupa assim nesse estilo, sabe? É o que eu mais curto E, assim, nunca sai de salto Raramente, só se for evento E maquiagem assim Só quando eu vou sair assim mesmo Mas no dia a dia Vocês não conhecem, né? Enfim, vou botar os almoços E vou Banhar aí Então ele não vai querer almoçar agora Então eu vou almoçar Aí eu boto dele Banho ele Aí quando ele descer ele come O almoço ficou assim Franguinho, beterraba Aí eu botei Tomate cereja E milho Então esse é o meu almoço de hoje Então eu mostrei pra vocês, gente Mais ou menos Como é a minha rotina da manhã Quando o Ethan tá na escola Tem dia que eu faço maquiagem Tem dia que eu faço outras coisas E vai variando a rotina Por isso que eu sempre gravo pra vocês Clica no gostei Se você tiver gostado do vídeo de hoje Comenta aqui dizendo se você quer mais vídeos desse tipo E também dá sugestão de vídeo Porque eu adoro Quando vocês sugerem Porque daí eu anoto E me organizo e sempre gravo, tá bom? Então é isso Super beijo Fim com Deus Até a próxima Bye Fui Uh